Música Olá amigos da TV Câmara, estamos aqui no Jardim das Hortências. Os quatro meses atrás nós estivemos aqui a pedido dos moradores a respeito dessa sujeira que vocês estão vendo através das imagens. Nós entramos em contato com a prefeitura, pedimos para que a prefeitura viesse aqui no bairro fazer aí uma limpeza, um mutirão de limpeza aqui no bairro. Como vocês podem ver aí através dessas imagens que a prefeitura já começou a fazer a limpeza aqui no bairro, já tirou nesse local aqui o lixo. Mas infelizmente o que a gente pode ver a respeito da falta de consciência de alguns moradores. Ontem a prefeitura tirou esse lixo daqui, mas veja só hoje 25 do 3, veja só o que já está acontecendo. Isso é que nos entristece esse tipo de ação. Ontem foi limpo e hoje já tem aqui sujeira. Pessoas que não têm consciência, que não têm respeito, pessoas que não têm o mínimo respeito para o meio ambiente e nem para com o seu próximo. Mesmo com esse problema que parece eterno, temos que dar melhores condições aos moradores. Muita gente que mora aqui também fica indignada com essa situação e diz que vem pessoas de fora jogar lixo no Hortências. Eles vêm jogar todo o lixo para cá na mata. Pior que as dengue saem de lá que eles jogam o lixo e vêm dengue aqui para o bairro. É, né? É, eles jogam um monte de sujeira para cá. Eles jogaram tudo aqui em frente da minha casa, eu joguei tudo na mata inteira. Vai do lado de lá para o senhor ver o que é lixo. Anda mais para lá para o aeroporto. Anda lá para o senhor ver o que é lixo que tem ali. Andando pelo bairro podemos verificar que as equipes estão trabalhando em várias frentes. Essa área aqui que é o campo de futebol também era uma preocupação da população aqui pelo fato do mato estar alto. Mas como vocês podem ver através das imagens, que o pessoal já cortaram aqui o mato, o pessoal estão juntando o resto aqui do entulho. Esse é o ponto crítico. Aqui temos posto de saúde, escola, com muitas crianças e uma creche. Como havíamos proposto, tudo está ganhando uma nova cara e dando mais tranquilidade aos pais que deixam seus filhos nesta unidade. Todo esse complexo fica ao lado da praça, que ganhou uma atenção especial. A equipe também está trabalhando aqui na praça, na área de lazer. Já solicitei também uma pintura aqui na quadra, para que a quadra possa ficar pintada, bonitinha, e a gente entregar o bairro realmente adequado às famílias que moram aqui nesse bairro. Hoje encontrei pessoas satisfeitas com o trabalho das equipes de limpeza. Mas algumas ainda cobram a instalação de um bolsão do Daer, para que tenham onde depositar adequadamente entulhos. Nisso nós também estamos trabalhando. Já marquei uma reunião com o superintendente do Daer. Algum tempo atrás estivemos aqui no bairro e ficou comprovado que realmente o bairro precisava de uma força tarefa. Fizemos a indicação, pedimos para o Poder Executivo e como vocês podem ver, os trabalhos se iniciaram. Então desde já quero agradecer aí a Prefeitura por ter atendido o nosso pedido, porque quem sai ganhando com isso é a população aqui do bairro. Então em nome da população desse bairro, nós agradecemos aí o Poder Executivo por aquilo que eles estão fazendo aqui nesse bairro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto